Vamos terminar Crash 4. Alguém disse nos comentários que achava que a última fase não ia demorar tanto, o que honestamente parece uma afirmação completamente absurda. Mas nós não iremos fazer a última fase aqui, porque tem uma fase que eu tinha completamente esquecido, que era essa aqui. Olha, eu simplesmente não sei como eu acabei esquecendo uma fase aqui, mas esqueci uma fase aqui. Fase... Ok, por alguns momentos eu pensei que a gente ia pilotar um Hovercraft ali, mas não. Fase do Jingle Dial a propósito, que deve ser tranquila, porque as fases aqui desse tipo costumam ser. Ok, por alguns momentos eu pensei que isso aqui seria uma fase que... Oh! Isso aqui é uma versão 3D daquele segmento que a gente já tinha feito antes. Ok, isso é definitivamente algo interessante, diferente aqui. Dá para pelo menos você ver bastante do que tem em frente de você. Ok, gosto do fato de ter... Peraí, peraí, peraí. Eu espero não ter completamente perdido a minha chance ali. E é ok, deixa... Eu sei, aquilo está indo para frente, sem dúvida alguma, mas eu estou de boa. É, olha só, ele até parou ali para a gente, apesar de ser exatamente... Eu não estava falando de ser exatamente com quem o Jingle Dial está lutando, mas isso é algo correto de se dizer. Eu acredito que não, mas de boa. Ei, vai seguir em frente ou não? Ok. Só depois eu destruir tudo. Nessa mente me surpre... Peraí, peraí. Ah, eu estou tão frustrado com o que acabou de acontecer! Ok. Tudo bem, isso é algo que, invariavelmente, dá para fazer rapidamente. E o jogo quer que a gente faça rapidamente, eu imagino, mas... Isso aqui é mais difícil do que eu imaginava. Tipo, é bem generoso o que você pode capturar com o seu aspirador, mas não é tão generoso assim quanto a gente podia pensar. Ok. A gente tem que ser rápido, mas nem tanto assim. Chega no ponto que você tem que simplesmente desacelerar, e se você não desacelerar, você vai profundamente se arrepender. Ok. Quer saber? Eu acho que eu sei qual foi o erro que eu cometi. Eu deveria ter tentado jogar o TNT naquelas caixas distantes, e não ter feito isso... Foi o meu erro? Hum. Ok. Acredito... Qual é? Ei, perfeito! Honestamente, eu acho que eu poderia ter simplesmente sugado aquilo de boa, mas quer saber? Tanto faz. O importante é que tudo deu certo aqui, está tudo jóia, e é melhor atacar aquele inimigo manualmente do que simplesmente... E é, para falar a verdade, chegar ali e atacar esses inimigos aqui pode ser menos perigoso do que simplesmente seguir em frente, correndo e atacar. Ok. Está aí algo que eu não havia considerado, mas é interessante. Ok. Vamos lá. Contê-me. Tem mãos. Ok. Isso aqui não é sequer remotamente em mãos, mas dá para a gente fingir. Isso aqui vai ser uma corrida? Algo me diz que sim. Eu estou cometendo erros terríveis aqui a propósito. Eu acho que todos conseguem... Ok. Deixo para lá. Pena que eu fui atingido ali e desperdicei a minha máscara. Dá para eu simplesmente fazer isso aqui completamente com calma. Tipo, se eu continuar apressado... Aqui eu vou simplesmente acabar perdendo algumas caixas, feito um completo idiota. Isso é algo que ninguém vai querer. Vou falar a verdade, é. Isso aqui é um pouquinho mais... Meu, eu estava pensando. Tipo, eu vi aqui. Uou, são 307 caixas nisso aqui no total. Isso parece realmente absurdo. Sabe o que é realmente absurdo? Isso aqui que eu acabei de perceber ali. Uau, isso é uma joia muito bem escondida. Ainda bem que não tem Tengue nos Estados Unidos a propósito. Meu, já imaginou o quão terrível... Já imaginou o quão horrível a Flórida seria se tivesse Tengue por ali? Bom, eu estou dizendo... Ahn... Que não tem... Mas... Provavelmente... Provavelmente... Eu acho que dentro de... Oh, ok. Se a gente estava jogando feito um idiota. Provavelmente, eu imagino que dentro de uma década a Flórida vai estar chapada de Tengue. Levando em consideração como as coisas estão. Mas... Yeah. Bom, se não estiver debaixo d'água completamente... O que vale isso? Bom, ok. Eu estou dizendo Flórida, mas isso aqui é mais Nova Orleans. Tudo próximo. Tudo mesma coisa. A situação é que provavelmente é cheio de mosquitos e horrível. E a única coisa que qualquer um pensa quando pensa em água parada é em mosquitos. Certamente. Ahn... E é isso aqui é algum tipo de corrida. Aqui contra o nosso ajudante ali. Eu não tenho certeza. Não, não faz sentido. Não faria sentido algum isso aqui ser algum tipo de corrida. Mas... Fim da fase? Fim da fase. Meio que abruptamente, de repente. E a gente imediatamente segue em frente. Ok, cadê o... Oh. Não. Sério? Mas literalmente onde? Eu procurei tão bem as caixas com todo o cuidado deste mundo. E ainda assim, mesmo assim, teve uma caixa que ficou completamente esquecida de lado. Mesmo depois de eu ter tanto cuidado. Quer saber? Provavelmente vai ser algo que vai estar bem na cara de todo mundo. Igual exatamente o que aconteceu no caso daquela fase onde tinha o carrinho de mina. Eu simplesmente acabei completamente ignorando as caixas mais fáceis do mundo inteiro de se obter. E eu sou explodido por um TNT aqui no processo. Eu estou indignado. Agora simplesmente observem. Isso aqui vai, de alguma maneira, ser algo que foi mais difícil do que a última fase, no fim das contas. Segundo o que foi indicado e sugerido nos comentários. Ah, pode ser que, sei lá, tenha poucas caixas no último... Eu não me lembro da última fase. Meu, não é esquisito jogar um jogo que você já jogou antes e não lembrar da última fase? Isso não é, sei lá, uma das coisas que deveria ser... Coisa fácil de se lembrar. Eu acredito que sim. Eu acredito que lembrar da última fase deveria ser bem fácil em qualquer jogo que você poderia jogar. Mas, quer saber? Tanto faz. Vou ignorar esses pensamentos. Qual é? Yeah, você realmente tem que jogar o TNT aqui. Senão simplesmente não vai dar certo. Ou não? Ok, quer saber? Deu certo. Ah, ainda estou em dúvida sobre onde raios está aquela caixa. Que, tipo... Yeah, eu não sei. Eu simplesmente não sei. Vou ficar extra paranoico aqui com cuidado. Essa fase aqui, simplesmente pelo fato de você ter que aguardar o seu camarada ali, significa que acaba sendo realmente lenta. Ok. Eu acho que eu consegui destruir tudo que eu tinha que destruir ali, então, de boa. Ok, se eu não ficar segurando... Ok, eu ia dizer... Oh, eu sei onde eu esqueci a caixa que eu tinha esquecido, mas... Pra falar a verdade, eu não tenho certeza. Ok, isso é uma maneira de você conseguir aquilo tudo razoavelmente de boa. Mas eu ainda estou meio que... Hmm... Sobre isso aqui. Talvez eu deveria utilizar mais TNTs no lugar inteiro. Eu... Uma caixa. Uma caixa só. Eu esqueci. Como eu consegui deixar isso acontecer? Eu não consigo fazer isso entrar na minha cabeça. Ahn... Ok, isso parecia uma má ideia o que eu fiz ali, mas serviu. E aí, você? Bonk. Ok. Por alguns momentos eu pensei que essa caixa aqui fosse... Ser uma que se aplicaria ali, mas nada disso. Ok, vamos lá. Agora eu estou seguindo por isso aqui com uma quantidade um pouquinho absurda de paranoia. Mas isso acaba sendo plenamente justificado, na verdade. Numa situação dessas. E é. Com toda a certeza. Com toda a incerteza. Eu realmente deveria dizer. Mas eu posso fingir. Só falta ter sido uma caixa que eu... Acabei ignorando bem ali no final. Possibilidade existe. Possibilidade existe. E ela não pode ser casualmente descartada. O que é preocupante. Mas... É verdade. Bom. É uma possibilidade. Não é verdade. Ok. Eu não tenho ideia do que eu acabei esquecendo pra lá. Mas isso foi tudo de boa. Ah, peraí. Eu morri uma vez? Ah. Eu poderia ter... Conseguido de boa a relíquia perfeita aqui se eu não tivesse morrido. Ah, deixa eu ver. Isso libera mais alguma outra fase do Jingle Die? Ou isso... É tudo pessoal? Todas as fases foram completamente concluídas? Acredito que isso é todas as fases completamente concluídas com 100%. Algumas em off, naturalmente. E já consegui todas as medalhas de fita aqui. Ok. Só tem uma coisa para fazer. Peraí. Vendo o dobro. Passar dos máscarados. Oh! Oh, essa... Essa já foi a última fase. E eu já fiz a última fita. E agora a gente só tem um chefe para enfrentar. Oh! Eu acho que eu acabei... Fazendo o último episódio ser longo demais. Eu não tava nem pensando. Mas tudo bem. Eu não me lembro como é essa luta. Assim como eu não me lembro qual... Se é o Cortex do passado ou do presente. Ok. Vamos lutar contra o Cortex presente e não do passado aqui no momento. Eu preciso pedir que ele faça vocês. Mas eu não posso acabar com ele porque isso me mataria. Então isso significa que vou ter que matar vocês. Olha, eu acho que sedativo seria um plano que funcionaria... Bem tranquilamente aqui. Bem tranquilamente aqui, mas tudo bem. Ok, beleza. Simplesmente. Oh! Agora eu vagamente me lembro como... Como é essa luta aqui. Ok. Tudo bem. Eu... Uh! Eu compreendo bem melhor o que tá acontecendo aqui. Ok. 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 Deixa eu ser estúpido. Ser menos estúpido ali. Eu acho... Eu sei que o Cortex disse soberbo ali por... Tipo, dizer que foi ótimo porque eu tinha morrido ali, mas eu absolutamente compreendo que na verdade aquilo funcionou melhor como um insulto pelo fato de eu ter simplesmente saltado ali daquela maneira sem cuidado, mas... Ok. É legal como você basicamente luta contra as máscaras aqui, mas isso continua sendo simplesmente... Ei, olha, desir do padrão, aí depois ataque. Aqui, exceto... Uou! Não! Eu não fiquei prestando atenção no círculo amarelo. Oh, tem checkpoints na luta aqui. Então, quer saber? Deixa pra lá. A única dificuldade real nesse tipo de coisa é simplesmente... Conseguir a relíquia perfeita se a relíquia perfeita existe em chefes, o que... Uou, não! Foi quase perfeito. Ah, a relíquia perfeita eu acho que é a única coisa que vai ser super difícil de se fazer nessa fase aqui, mas eu não vou nem tentar isso. Me pergunto se eu já tenho o suficiente para conseguir o final de cento e tantos por cento. Eu acho que... O que eu tô fazendo? Não tô nem desviando. Ah, eu acho que eu tenho 104% segundo a minha matemática do mod aqui, mas sei lá, eu posso estar completamente enganado sobre isso, mas... Tanto faz, é igual o que eu já havia dito. Simplesmente é o caso de ele dar dois tiros. Ok, ele dá vários tiros. Espera ele atirar, depois ataca. Pressa aqui não ajuda ninguém. Especialmente considerando que isso aqui é uma luta que é basicamente fixa em como ela funciona, então... De boa. Bom, ninguém... Isso é o pior efeito sonoro que já existiu. Ok, vamos lá, ele dá um tiro, dá dois tiros, dá vários tiros, então tchau pra você. Ah, assistam no YouTube se eu não consigo o final. Era isso que eu queria dizer. Demorou tempo demais, mas tudo bem. Ei, olha, quase como o Egg Devil Ray, só que muito... Isso foi estúpido? Exceto que completamente diferente. É, justo chamar de completamente diferente, eu não sei. Não dá pra simplesmente... Ok, você pode agachar aqui, não tem necessidade nenhuma de você dizer ali. Bom, pra falar a verdade, a cor deixa claro se você deve saltar ou deve se agachar ali. Isso é um belo detalhe. Proposto. Ok. Agora a coisa está um pouquinho mais complicada de ponto de cabeça. Ok. Eu sei que o jogo estava indicando ali o que exatamente eu deveria ter feito com as cores, mas, mesmo assim, a perspectiva... Ok, quer saber? A situação aqui de tudo de cabeça pra baixo é exatamente o motivo disso aqui estar baseado em cores. Porque se não fosse, isso iria completamente dar um nó absoluto na cabeça dos testadores. Eu estou falando como se fosse uma possibilidade no subjuntivo, mas eu tenho certeza que, basicamente, isso foi algo visto nos testes do jogo e que foi corrigido. Ok. Eu não estava prestando atenção. Eu estava simplesmente olhando pro chefe ali, ao invés de olhar pra mim. Tipo, isso aqui não é nem nada super difícil de se fazer. Ok. Uh, ok. Não estava confiando muito naquele salto, mas tudo bem. Ok. Vamos continuar por aqui. Honestamente, deixar o tempo devagar ali não é exatamente o tipo de coisa que acaba me obstruindo em momento algum. Cortex, eu não sei o que você está fazendo aqui. Além de ser incompetente, como de costume. Ok. Que tipo de coisa... Oh! É só isso? Simplesmente laser girando? Porque isso, considerando todos os ataques ali, isso simplesmente não era nada super difícil. Oh! Ok. E agora a luta vai acabar, porque eu vou acabar com todos os assistentes e isso dá certo de boa. Não confiei nem um pouco naquele meu salto a propósito. Aquilo foi surpreendente. É, isso aqui deve ser relativamente tranquilo. Oh! Ok. Eles compensaram o fato de você... Não, eles não compensaram. Não, mas eu gosto do fato do Cortex ter levado um monte de caixas na cabeça. Para tentar compensar o que acontece. Meu, o volume está bem mais baixo aqui. Compensar... Não ter o negócio de... Ah, você perdeu tantas caixas e as caixas caem em cima da sua cabeça. Algo que faz uma falta tremenda desse jogo a propósito. Isso deveria ser incluído em algum mod. Eu não prestei nenhuma atenção no que houve ali. Oh! Então nós descobrimos que o Crash causou o acidente que criou ele. É um paradoxo completo. Toda santa história de quebra-cabe... Quebra-cabeça? De viagem no tempo tem que acabar... Com algum paradoxo, na verdade. É basicamente inevitável. Vocês pediram e o Dingo Steiner está de volta. Venham provar os deliciosos pratos. Ok! Ok, agora ele simplesmente está... Usando os... Morcegos que atacaram ele como ingrediente. O que aconteceu? Qual foi o propósito? Por que ele foi atacado mesmo? Qual foi essa parte inteira da história? Eu não tenho certeza. Mas... Acho que essa é exatamente a cena de 300%. Eu não tenho certeza. Não, não. É, pelo menos ele está feliz ali. Por uma pequena quantidade de tempo. Ok, o que que eles estão jogando? Certamente não Crash Bash para ter tanta diversão assim. E, é claro, um memorial no final aqui. Da voz do... Aku Aku. Eu acho que agora até o... A voz original do Crash morreu também, para falar a verdade. Mas... Yeah, fim de jogo! O jogo é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com marsupiais, máscaras falantes, cruzamentos de dingo e crocodilo. Ou cientistas do mal com um baita cabeção, vivos ou mortos, é mera coincidência. Você não deveria ter jogado esse jogo se tem alergia ou umpa, alergia a marsupia. Você não deveria jogar esse jogo se... Medo de plataformas em movimento, medo de plataformas paradas, medo de continuações, medo de coisas esmagadas, medo de coisas que quicam, medo de superciência. Essa lista deveria ser muito maior do que é. Dificuldade de entender paradoxos temporais, dificuldade de perdoar as pessoas, dificuldade de escolher um restaurante quando alguém pergunta o que você quer comer, dificuldade de lembrar onde estacionou o carro ou barriga sensível. Para mais informações sobre os bandicoots e a dieta, o habitat, o acasalamento, listas de presentes e o número que eles causam, visite uma biblioteca ou pergunte para sua avó. Eu não sei se ela sabe alguma coisa sobre os bandicoots, mas ela é muito sábia e vai adorar conversar com você. Os criadores desse jogo, de maneira alguma, endossam o Dingle's Diner e sua comida, que pode provocar descargas transdimensionais, vendas intestinais, tóxium patológica, furúnculos, parasito-gosmáticos, teletransporte aleatório para linhas do tempo biores e miado incontrolável, como um gatinho durante reuniões importantes. Eu tinha esquecido. Qualquer exibição, distribuição ou cópia não autorizada deste jogo resultará em desenvolvedores muito tristes. E por que você... Os desenvolvedores vão ser tristes independentemente. Eu tinha esquecido completamente dessa piada dos créditos. São absolutamente 100% canônicos, mas se você não gostou deles, então tudo isso foi um sonho. Oh, eu pensei que isso iria simplesmente continuar pelos créditos inteiros aqui, mas não. Enfim... Oh! Não teve a última cena. Bom, como eu disse, simplesmente... Ah, continue! Tem tanta coisa para fazer ainda. Não, muito... Muito obrigado. Peraí. Foi dito algo sobre o final bônus. Ok, final bônus 1, mas não final bônus 2. Yeah, final bônus 2... Olha... Ah, não. Muito obrigado, mas não obrigado. Mas é aí, a gente conseguiu as últimas coisas. Simplesmente isso aqui que eu tinha esquecido completamente da fase e a gente tem os dois personagens arrementados. Mas... Yeah! Esse foi Crash 4 com mod que deixou tudo bem menos doloroso. Ok, quer saber? Conseguir isso aqui no fim do jogo simplesmente acaba representando tudo que Crash 4 acabou sendo. Tchau, tchau.